Bom, boa tarde, sejam todos bem-vindos à Auditória do Instituto Rubranco para este evento que se inscreve dentro da série Diálogos Internacionais do IPRI. E o convidado de hoje é o secretário-geral das Relações Exteriores, embaixador Marcos Calvão. É um prazer, evidentemente, recebê-lo aqui no Rio Branco. Ele se caracteriza por ser um dos diplomatas mais brilhantes da sua geração. Mas eu vou deixar o verdadeiro enfitrião de hoje, o embaixador Paulo Roberto de Almeida, digamos, apresentá-lo e depois conduzir a sessão de hoje. Tanto a apresentação do embaixador Calvão, quanto o debate que se seguirá. Paulo. Muito obrigado, embaixador Stanislau, caro amigo. Cumprimento-se ao secretário-geral das Relações Exteriores, embaixador Marcos Calvão. Dois anos atrás, aproximadamente, eu me reuni com o Stanislau para decidir o que poderíamos fazer juntos. Duas entidades voltadas para o conhecimento, a formação, a educação, o treinamento dos jovens diplomatas e de alguns menos jovens. Então, adotamos, por um lado, uma postura saudosista, digamos assim, de trazer embaixadores sêniores aposentados na série Percursos Diplomáticos, que teve início aqui mesmo, em março do ano passado, com o embaixador Rubens Recúpero. Recebemos o embaixador Ronaldo Sardenberg, diferentes outros diplomatas aposentados, que é uma forma de transmitir a memória do Itamaraty, a experiência pessoal, a longa trajetória a serviço da diplomacia brasileira aos jovens diplomatas, aos estudantes, numa espécie de socialização da memória coletiva. Percursos diplomáticos têm continuado, têm feito certo sucesso. Teremos o prazer de receber, no próximo dia 19, aqui mesmo, o embaixador Osmar Schoff, Osmar Vladimir Schoff, secretário-geral na gestão Celso Laffer. E depois teremos o embaixador Sérgio Duarte, negociador na ONU, em temas sensíveis, desarmamento. Este ano acho que será tudo, e continuaremos no ano que vem. Uma outra vertente foi essa de diálogos internacionais, geralmente com personalidades de fora da casa, uma forma de realizar uma osmose, nem sempre muito fácil, entre o Itamaraty e outras agências públicas, academia, setor privado, trazer pessoas para agregar conhecimento e debate. algumas formas de interação reservadas, reuniões algumas vezes fechadas, na maior parte das vezes abertas, como tivemos ainda ontem com o embaixador Alexander Marchik, da Áustria, e continuaremos fazendo proximamente. Mas hoje eu tenho o especial prazer de receber aqui o secretário-geral, que não se encaixa nem na categoria percurso diplomático, nem a rigor nos diálogos internacionais que se dedicam mais à personalidade de fora. Ele é da casa, mas também não deixa de ser um interlocutor com o setor amplo da burocracia brasileira, trabalhou fora do Itamaraty, assessorando o embaixador Recupero, justamente, no Ministério da Fazenda, na fase crítica da implementação do Plano Real, e depois, mais recentemente, como assessor internacional da Fazenda, Sherpa, no G20, no BRICS, nessas entidades, e uma vasta experiência na diplomacia, da Embaixada em Tóquio, de Obragem, e, proximamente, em Bruxelas. Eu voltaria um pouco mais atrás, se ele me permite, 40 anos atrás, no século passado, no milênio anterior, quando ambos entramos em Itamaraty. Eu vim, então, de um longo exílio no exterior, e não sabia bem o que fazer, quando eu voltei a São Paulo, resolvi ser diplomata e entrei. Como vários jovens diplomatas, me dediquei aos estudos, mas vim à Brasília de Malicuia, como se diz, o Prisco me deu um apartamento vazio, e eu tive que enchê-lo de imóveis. A minha primeira humilhação foi ao fazer compras no Ponto Frio Bonzão, fogão, geladeira, cama, ter que provar se eu tinha renda para fazer um crediário. E aí, justamente, fui ao embaixador Sérgio Duarte, chefe da DP, pedir um contra-cheque, e, voltando à loja, a mocinha disse, olha, infelizmente, o seu salário não lhe permite ter crediário. E isso era terceiro secretário. E as bolsas do Rio Branco, que o Marcos Galvão deve ter recebido, eram ainda inferiores. É um tempo em que nós, jovens secretários, para ganhar alguns tostões e arrancar dos candidatos, davam umas aulinhas no curso preparatório. E foi assim que eu conheci o jovem Marcos Galvão, candidato, e, quando eu comecei a dar aulas de História do Brasil, eu descobri que ele sabia mais que o professor. E, realmente, ele teve uma carreira brilhante nesses anos todos, e, por isso, o IPRI tem prazer de recebê-lo aqui. O IPRI é uma espécie de think tank, como eu sempre digo, com pouco think e nenhum tanque, com poucos recursos, como todos sabem. A maior parte dos meus eventos não tem nem microfone, e, geralmente, é um copo d'água e um almoço, um free lunch para o convidado, que eu e o Marco Túlio nos encarregamos de pagar. Hoje não tivemos essa despesa do almoço, mas ficamos devendo, então, um almoço ao secretário-geral. E ele vai transmitir a vocês a sua experiência, os recados da circunstância. A circunstância do IPRI é um pouco fazer essa interação com a casa, com diplomatas estrangeiros, com personalidades da vida acadêmica, da vida civil, e nos pautamos mais pela inteligência e conhecimento do que, necessariamente, por títulos ostentados pelas pessoas. Então, independentemente de títulos e de hierarquia, o que nós, como indisciplinados no IPRI, não somos muito zelosos, nós valorizamos o conhecimento, a experiência, o valor das personalidades. Por favor, embaixador. Obrigado, Stanislau, pelas boas-vindas. Obrigado, Paulo, pelas palavras generosas. De fato, o nosso contra-cheque, normalmente, não era suficiente para abrir um crediário no Carrefour, onde quer que fosse. Mas havia um complemento, que você não mencionou. Nós recebíamos uma gratificação de 117 dólares, que se chamava o fusal, e que, às vezes, vinha no contra-cheque, mas era um número limitado, então, senão, você ia receber numa janela da senhora... Como era o nome dela? Melhor não citar, porque, hoje em dia, daria algum problema com os órgãos de controle. Mas, naquele tempo, era um complemento da Fundação Cabo Piano, 117 dólares que dobravam a nossa remuneração. Foi uma época em que o doleiro era mais importante que o ministro do Estado, o Itamaraty. E o Paulo foi meu professor no curso de preparação para o Rio Branco, de História, como ele disse, e depois, no ano seguinte, depois de passar, eu tinha tirado uma nota boa em geografia e fui dar aulas no cursinho de preparação, aulas de geografia, em que eu sucedi ao João Mendonça Lima Neto, então, conhecido como Giovanni, mas que, naquele tempo, era muito parecida, era com o John Lennon. Mas eu queria agradecer ao Paulo o convite para essa ocasião. Queria agradecer ao Stanislau, a acolhida. Queria agradecer a presença dos embaixadores, chefes de missão diplomática e membros do Corpo Diplomático, o embaixador Sardenberg, que nos honram com a sua presença, meus colegas do embaixador Sérgio Serginho Florencio, meu amigo também antigo, que nos honram com a sua presença, meus colegas todos do Itamaraty, alguns colegas de turma, quando mandou a Inocêncio, recém-retornado à Brasília, colegas todos do Itamaraty, amigos todos que estão aqui presentes, Ana Maria, minha mulher. Bem, eu estou mais para percursos do que para as outras categorias de engajamento aqui nos eventos do IPRI, mas hoje eu vou me fazer algo que estará mais próximo de fazer um breve relato do percurso da atual gestão desse período no Itamaraty, desse período agora que, com as eleições, está prestes a se concluir. Eu já fiz apresentações com esse mesmo título, mas o roteiro é diferente, eu refaço a cada vez, cuidadosamente, tem aqui, eu vou pular porque ficou um pouco longo demais, eu trabalhei o fim de semana inteiro. Eu tinha escolhido esse título, Brasil e a Circunstância Internacional, eu já usei esse título aqui para os alunos do Rio Branco, no começo de agosto, usei no SEBRE, no Rio de Janeiro, em meados de agosto, mas numa versão compacta, não quero assustá-los, mas pode ser que demore mais hoje um pouco, e também agora em meados de setembro na Universidade de São Paulo, no GACINT. E eu vou usar esse roteiro, esse título, não um roteiro, o roteiro é outro, eu vou usar esse título novamente aqui hoje, acho que deve ser a última vez que eu vou usar esse título, tem limite, não é? E eu vou começar pela segunda parte, o título é O Brasil e a Circunstância Internacional, e como eu fiz em duas das três vezes em que eu usei esse mesmo título, eu vou começar pela Circunstância Internacional. E falar da Circunstância Internacional, obviamente, envolve escolher alguns elementos da Circunstância Internacional, porque haveria vários traços da Circunstância Internacional que se podem comentar, mas eu escolhi dois ou três traços da Circunstância Internacional pelo impacto que eles parecem ter no mundo em que nós vivemos e, no caso da diplomacia, em que nós atuamos. O primeiro, eu chamaria de estresse nas democracias. nas democracias desenvolvidas e não apenas nas economias mais desenvolvidas, está ocorrendo, como nós todos sabemos, uma elevação do nível de estresse político, que é fruto de exasperações sociais de vários tipos, em várias frentes. essas exasperações sociais têm a ver com um processo que é estatisticamente documentado em muitos países de aumento da desigualdade, de perda da competitividade e viabilidade de certos setores, como certos setores industriais tradicionais em economias desenvolvidas e não desenvolvidas, o desemprego que decorre dessa perda de competitividade nesses setores. Desemprego também em alguns países, nós temos outros países que andam próximos do pleno emprego e que nem andam tão mal assim do ponto de vista do emprego. Fluxos de imigração aumentados, que também têm sido parte do pano de fundo que tem contribuído para essa exasperação política, político-social, aumento da criminalidade em alguns casos, episódios de terrorismo em outros casos, isso não é uma realidade uniforme. Então, uma pergunta mais acadêmica, eu sempre tive um, não tão forte, desenvolvido ou consistente quanto o Paulo, mas eu sempre tive um interesse por ler e escrever e pelo lado, digamos, acadêmico, acho que caberia a pergunta, esse momento que nós estamos vivendo, será o fim de um ciclo? E essa pergunta e fins de ciclo e marcos de início de ciclo são sempre um facilitador nessas discussões. Mas, e aqui eu me refiro ao ciclo que nós assistimos e que nasceu com as eleições, a vitória do Partido Conservador em 1979 no Reino Unido e a eleição do presidente Reagan em novembro de 1980 nos Estados Unidos. E o que é esse ciclo? A que é que eu me refiro? Eu me refiro a um ciclo de afirmação e aplicação em políticas, em políticas públicas, sobretudo em políticas econômicas, de um ideário liberal, que foi uma reação, como nós sabemos, a um período em que a política na Europa e em alguma medida nos Estados Unidos, mas isso menos claramente, tinha um predomínio de partidos social-democratas, de políticas sociais ativas em contextos econômicos que, como por exemplo no caso do Reino Unido, não eram exatamente brilhantes. Então, havia aí uma dificuldade adicional. E o que é que isso produziu? Produziu, digamos, a libertação de forças, a proposta e depois a efetivação da remoção de amarras regulatórias e outras formas de intervenção do poder público no funcionamento do mercado. Em muitos casos, mas isso não era também universal, redução do orçamento do Estado, mas havia sempre exceções, exceções, por exemplo, na área de defesa, e aí o exemplo paradigmático do programa Guerra nas Estrelas, que era caríssimo, mas que era mantido por uma administração que pregava um ideário de redução da presença do Estado na economia. Esse período já recebeu, tem várias designações, uma das designações que era adotada pelos críticos era a referência a um neoliberalismo, havia outros conceitos, falava-se em era pós-industrial, falava-se em pós-modernidade, e aí pós-modernidade já era um conceitinho mais ambicioso, que envolvia arquitetura, envolvia a ideia do fim das grandes narrativas, da fragmentação. Eu escrevi uma tese de mestrado sobre pós-modernidade, eu era um menino metido à besta, a tese é ruinzinha, e depois escrevi uma dissertação mais adiante sobre o debate da globalização. Então, esse é um tema de que eu gosto, eu tenho que fazer uma força aqui para sair disso, porque senão eu vou ficar atolado aqui. Então, você tem vários títulos de livros que são paradigmáticos, e alguns são muito anteriores, 20 anos anteriores a isso, mas que são títulos que anunciam o que se estava imaginando. Então, o Daniel Bell tem dois bons títulos, o Fim da Ideologia, que é um livro de 1960, e o Advento da Sociedade Pós-Industrial, que é de 73. Então, vocês vão me dizer, por que você está falando nisso, se isso é anterior? Porque tem esse simbolismo da ruptura. Depois, você tem o célebre Fukuyama, com o seu artigo de 89, o posterior livro do Fim da História. O Fim da História não se confirmou, mas ele vive da glória do Fim da História até hoje, inclusive, foi professor da ANA, nós temos até uma relação pessoal com ele, é um sujeito encantador. E o outro apressado, o Kenichi Omai, que falou, escreveu um livro sobre o fim do Estado-nação em 1995. Esse era um escritor menos sólido. E qual era, digamos, a ideia, se nós tomamos a abordagem liberal? A ideia de que os agentes econômicos privados são melhores na alocação dos recursos das sociedades. São mais reacionais e mais eficazes do que os agentes públicos. Daí a defesa do Estado mínimo, da desregulamentação, da privatização, a ideia de que o Estado deve intervir o mínimo possível para não atrapalhar o funcionamento da economia. A ideia da globalização, que é um conceito que surge em meados dos anos 90, como uma... Ele é, ao mesmo tempo, uma descrição de uma realidade de maior integração produtiva e de crescimento do comércio acima, num ritmo que era o dobro do crescimento do PIB na época, ou de crescimento dos investimentos também num nível mais acelerado, de integração produtiva, e, ao mesmo tempo, é uma proposição de encaminhamento e de direção para políticas nacionais, políticas públicas. Sobre isso, eu escrevi uma dissertação que acabou... Acabei não publicando na forma de livro, publiquei dividido em dois artigos na Revista Política Externa, e que era sobre o debate sobre a globalização, que eu dividia entre arautos, que eram os anunciadores, digamos, que celebravam o advento do fenômeno e positivamente. Isso, mais ou menos, eram os escritores e pensadores liberais. Uma categoria que eu chamei de céticos, que não eram exatamente parte do debate diretamente, mas eram, nas relações internacionais, os realistas, os que diziam que o Estado continuava a ter um lugar central na ordem internacional e que questionavam essa ideia do esvaziamento do Estado-nação, da ideia de que o Estado-nação tinha perdido peso na ordem internacional. E aí, uma autora que me ocorre mencionar é a Susan Strange, que escreve sobre regimes internacionais, etc., e depois os críticos, que são, sobretudo, marxistas e neomarxistas, que têm uma visão crítica desse processo e que é a mesma linha de crítica que vem da tradição marxista e que aponta, sobretudo, para os, digamos, efeitos nocivos desse fenômeno. Entre os arautos e os críticos, há um... Eu sempre digo que eu vejo um ponto de contato, embora seja um ponto de contato antagônico, que é o fato de que os arautos, os anunciadores e os celebradores, naquela época, eu estou falando de uma dissertação que eu escrevia 21 anos atrás, há uma certa depreciação da política, o processo político, porque o Estado deve intervir o menos possível, o processo político deve intervir o menos possível e deve cuidar do que tem que cuidar e não entrar muito na área econômica. E há um substrato, digamos, de não enorme admiração pela política como processo. E, ao mesmo tempo, os críticos, se a gente remonta às origens intelectuais desses críticos, ou algumas dessas origens, consideram que a ordem política é uma expressão da correlação de forças que decorre da organização da produção, etc. Se a gente está com a cara que a gente reconhece, a gente já leu esses troços na universidade. E eles veem isso, eles... Então, em ambos os casos, a política é algo que, num caso, ela deve ter uma relação funcional com o funcionamento da economia, digamos, perdoem o pleonasmo aí, e, na outra, ela tem uma relação funcional com o funcionamento da economia, porque ela é uma expressão da correlação de forças. Em ambos os casos, a política não é autônoma, ou, num caso, ela não deve ser e, no outro caso, ela não é. E, pelo que vale, esse comentário meio assim, fora de lugar, talvez. De qualquer maneira, o fato histórico é que, durante mais ou menos três décadas, você vive um período de predomínio de políticas de cunho liberal. e esse predomínio se mantém mesmo quando há alternância de poder nos palcos principais da alternância da aplicação dessas políticas. Então, para dar um exemplo, no Reino Unido, você tem políticas... Não há uma mudança de rumo quando se muda de Thatcher para Major, para Blair, para Brown, para Cameron. As coisas vão, mais ou menos, pelo mesmo caminho. Nos Estados Unidos, também não há nenhum cavalo de pau em matéria de política econômica, quando se vai de Reagan e Bush I para Clinton, para Bush II e para Obama. Há uma continuidade. Em alguns casos, se buscaram apelidos também, como Terceira Via, por exemplo, para, digamos, colorir, digamos, essa continuidade que era um dado da realidade. E aí, assim, caminhava a humanidade quando veio a crise de 2008. que nós poderíamos dizer, chamar de uma crise dos excessos do liberalismo ou de suas distrações, de quando os reguladores adormeceram no volante, para usar uma metáfora anglófona, ou das distorções disso. E aí, vocês sabem, tivemos um pré-anúncio em meados de março, quando o Bear Stearns balançou e foi adquirido, e depois o colapso em 15 de setembro de 2008 do Lehman Brothers, coisa que o Eduardo e eu vivemos juntos quando o Eduardo estava no Banco Mundial, não é? Você estava. E aí, então, a crise, como a gente sabe, começa na Europa, começa nos Estados Unidos, prossegue na Europa e chega a alguns países emergentes. e como se respondeu à crise? Respondeu-se com políticas monetárias e fiscais expansionistas em uma escala sem precedentes, com pacotes gigantescos. No caso, só na cúpula de Londres, do G20, de 2 de abril de 2009, o pacote era de 1,1 trilhão de dólares. A China adota na crise um pacote, eu me lembro sempre do número até hoje, também eu trabalhava com isso, de 586 bilhões de dólares, um pacote fiscal de resposta à crise. E há, sobretudo, uma mobilização de vontade política que não tem precedentes, a gente não pode se esquecer disso. Entre novembro de 2008 e novembro, entre novembro de 2008 e novembro de 2010, realizam-se cinco cúpulas de líderes do G20, que tinha sido transformada em foro de líderes em resposta à crise. Nunca houve, nem na Segunda Guerra Mundial, houve uma mobilização de vontade política nesse nível, com essa frequência, para dizer, bem, não havia avião a jato, etc., há uma mudança tecnológica, vá lá. Mas há uma mobilização em cinco cúpulas e dez reuniões de ministros da Fazenda e presidentes de Banco Central em dois anos. É uma mobilização de vontade política internacional sem precedentes. E por que eu estou falando tudo isso? Porque a crise acentuou aqueles custos que, em alguns casos, se previam, em alguns casos, eram tidos como naturais e inevitáveis daquele processo chamado de globalização. desemprego setorial, desindustrialização em algumas economias avançadas, exclusão de certos segmentos sociais, etc., tudo o que a gente conhece hoje. E há um vínculo, claro, entre esses efeitos da crise, alguns deles persistem até hoje, e o atual, o que eu estou chamando de estresse político atual. que nós presenciamos nos últimos anos. Isso, dez anos depois. E aí, cabe uma pergunta. Por exemplo, o Brexit. O que foi o referendo do Brexit? Terá sido ele uma manifestação, e essa é a interpretação predominante, de uma vontade majoritária, de retorno das decisões políticas nacionais ao centro do palco decisório, em contraposição a, digamos, uma... seja uma delegação de muitas decisões ao mercado, seja, no caso da Europa, da delegação de decisões excessivas, na percepção de quem votou a favor do Brexit, de decisões a Bruxelas, a burocracia da comunidade europeia. Trata-se de uma busca, então, de reconquistar espaço para a política nacional. Curiosamente, isso ocorre no momento em que a economia dos Estados Unidos está, para usar uma expressão coloquial brasileira bombando, literalmente, hiperaquecida, situação de praticamente pleno emprego, construção civil em Nova York a mil por hora. A Ana teve lá recentemente, ficou impressionada com isso. A gente estava acostumado com isso no Japão, porque o código de edificação muda com cada terremoto, e aí eles saem construindo, eles têm muito dinheiro. Mas nos Estados Unidos, às vezes, não. A União Europeia, que em 2017 registrou o crescimento dos seus 27 membros, ao mesmo tempo, todos cresceram, e onde o desemprego está relativamente baixo. Então, nesse sentido, se a gente pensar na economia americana e na economia da União Europeia, seria um efeito retardado da crise. Por quê? Mas é porque o fato é que o aquecimento da economia não reincorporou, isso a gente sabe nos Estados Unidos, certos setores que foram alijados, e talvez não tenham sido nem por políticas, até pela evolução tecnológica, setor siderúrgico em alguns lugares da costa leste dos Estados Unidos, etc., etc. No entanto, o fato é que existe essa exasperação nas democracias representativas. É uma exasperação que existe até pelas virtudes das democracias representativas. Há uma impaciência, por exemplo, com o tempo que é preciso para que políticas sejam adotadas, decisões sejam tomadas, porque há debates, votações em parlamento, pelas características próprias da democracia, órgãos regulatórios que têm que dar, licença ambiental, etc. Daqui eu já estou entrando na realidade do Brasil. E, então, há uma... Agora, o fato é que há uma correlação entre esse estresse nas democracias e nas democracias representativas e a conduta internacional de atores relevantes. Então, você tem novos nacionalismos, novos impulsos de afirmação ou reafirmação no plano internacional, novas xenofobias em alguns setores de algumas sociedades, e elas, algumas dessas tendências, ameaçam, para usar uma palavra clara, uma ordem internacional que, apesar de todos os seus defeitos e imperfeições, vinha progredindo com avanços e recuos ao longo das últimas décadas. Você vê uma situação em que... isso tem sido dito por muita gente. Um segundo elemento da realidade internacional, e eu vou acelerar aqui, a gente poderia chamar, que também não é um fenômeno novo, de descentralização do poder mundial. A crise contribuiu para acentuar a descentralização, uma descentralização do poder mundial que já estava em curso. E ela tem esse efeito porque, justamente, por ter sido uma crise dos excessos de uma orientação, dos excessos da desregulamentação, dos excessos da falta de supervisão do sistema financeiro, ela trinca, ela racha um pouco, ela desgasta um pouco a autossuficiência e a segurança intelectual e política da linha, digamos, de políticas que vinham sendo adotadas nessa área. E é uma ironia, porque você tem, e isso eu brincava, quando eu estava no G20 e no começo de 2008, o que foi o G20? O G20 foi criado pelo G7, uma iniciativa liderada pelo Canadá e apoiada pelos Estados Unidos, na sequência das crises financeiras na Ásia, no fundo, para que eles nos ensinassem a não nos metermos em confusão de novo. o Sudeste, a Ásia, a Rússia, o Brasil, aquela sequência de crise dos anos 90. Era para nos ensinar melhores práticas, etc., 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 etc. E nós estávamos lá, ouvindo aquelas coisas. De repente, e não é que nós tenhamos tido nenhum prazer nisso, porque a crise teve um impacto demolidor na economia do mundo inteiro, nós próprios que estávamos lá sentados no G20, e nos vimos numa situação em que as pessoas que iam nos ensinar as melhores práticas estavam às voltas com problemas enormes que elas tinham descoberto nas suas próprias casas, nas suas próprias economias. Então, você tem aí uma inversão, uma mudança de jogo. E nós sabemos que, nessas próprias economias, as respostas tiveram que ser dadas, as respostas que não estavam nos manuais mais ortodoxos de economia. não se salvou o Lehman Brothers, mas se fizeram vários outros resgates e se adotaram políticas fiscais e monetárias sem precedentes, algumas heterodoxas, diga-se de passagem, algumas foram heterodoxas e competentes, porque até geraram lucros para os tesouros que as adotaram. Quantitative Easing, afrouxamento monetário, e medidas sem precedentes. Os países emergentes tiveram, naquele momento, uma oportunidade de trabalhar por reformas da ordem da governança internacional. O peso dos países emergentes tinha aumentado, o crescimento dos países emergentes que continuava em meio à crise nos países desenvolvidos tinha um papel contracíclico que era fundamental para a economia mundial. eles que já representam, eles cujo crescimento já é uma parcela majoritária do crescimento, o peso do crescimento deles aumentou, e, diga-se, esses países dos quais o Brasil faz parte souberam aproveitar aquele momento para obter reformas da governança internacional, sobretudo, mas não só, na área econômica e financeira importantes. Eu citaria apenas rapidamente a mudança na composição do Fórum de Estabilidade Financeira, que antes não tinha na sua membresia, na sua composição, nenhum país emergente ou em desenvolvimento, e passou a ter todos os países emergentes em desenvolvimento do G20. Isso foi um trabalho liderado pelo Brasil, diga-se de passagem, e depois trabalhado pelos BRICS em conjunto, e os BRICS foram um ator importante naquele momento. Reforma do Fundo Monetário Internacional, uma reforma modesta, mas uma reforma de cotas e voz, em que o Brasil também teve um papel significativo, do Banco Mundial, do Comitê de Supervisão Bancária de Basileia, onde também nenhum país emergente tinha assento e passaram a ter. O próprio advento do Grupo BRICS é uma expressão desse momento. O Grupo BRICS tinha se reunido em Nova Iorque em 2006 e 2007 por proposta do ministro do exterior russo Lavrov à margem da Assembleia Geral. Em 2008, em Ekaterimburgo, se realiza a primeira reunião de ministros das relações exteriores fora de Nova Iorque, e de lá se propõe uma reunião de ministros da Fazenda e presidentes de bancos centrais do BRICS, que se realiza pela primeira vez em São Paulo, em 7 de novembro de 2008, e que se realiza até hoje, que foi um evento que gerou consequências concretas na mudança da governança internacional. A pergunta final que eu deixo aqui, eu vou ter que pular aqui, o Paulo, eu não sei qual é o tempo. Talvez esteja em curso, é uma pergunta, parece estar em curso um processo ou uma busca de uma reconcentração do poder mundial. Nós podemos estar certamente em relação a onde nós estávamos dez anos atrás, isso pode estar ocorrendo. Isso é um cenário com o qual nós sempre contamos, e que é normal que as coisas sejam assim. Ninguém cede poder sem resistir, ninguém cede espaço sem resistir, então é parte normal do processo. Vinculado a isso, um elemento ou outro que também é frequentemente mencionado é a crise do multilateralismo. É preciso dizer que a crise do multilateralismo não começou no ano passado. É algo que existe há muito tempo, e para me referir a algo que o Paulo aqui conhece muito bem, o bloqueio, por exemplo, do sistema da recondução de juízes do órgão de apelação da MC começou em 2015, 2016, por aí, e não no ano passado. Então, não é algo que foi inventado agora. A gente não pode também fazer uma idealização que é sempre seletiva do passado, porque, mesmo que as coisas estejam se complicando hoje, elas nunca foram perfeitas. Então, também não vamos... De outra parte, nós não podemos cair, isso é uma coisa que eu sempre repito e já está ficando meio cansativo, porque eu gosto da expressão, cair em algo que um falecido acadêmico inglês, que já falou neste auditório aqui, se eu não me engano, ou no do Bolo de Noiva, acho que foi no do Bolo de Noiva, Bolo de Noiva, não é? Fred Halliday, da London School of Economics, chamava de megalopresentismo, que é uma hipervalorização de tendências presentes, como se as tendências, as coisas, os fatos a que nós estamos assistindo hoje sejam premonitórios e definidores do que vem pela frente e sejam também definidores no tempo, horizontalmente, mais do que, na realidade, eles são. É o que, na minha tese, e com pretensão de jovem, não tão jovem, mas em 97, eu chamava de a substituição do provincianismo no espaço pelo provincianismo no tempo. é viver o hoje como o hoje fosse ser eterno e como se o hoje fosse tudo. Não é, o Fukuyama que o diga. Eu vou, então, pular para... Então, é possível, sim, que nós estejamos diante de um processo de reconcentração do poder na ordem mundial e parece haver, também podemos estar diante de de uma situação em que, como parte dessa reconcentração ou da busca dessa reconcentração, condutas que, digamos, se valem mais, de forma mais ostensiva e desinibida de diferenciais de força, de capacidade de falar mais alto, estejam passando a ter um peso que, certamente, não interessa à maioria dos países que, assim seja, e não interessa à maioria dos países avançar nessa direção. bem, eu falei um bocado da circunstância internacional e eu chego ao Brasil e à sua circunstância. Antes da circunstância, dizer uma obviedade, a política externa de qualquer país e a presença internacional de qualquer país, ela projeta o que esse país é, os seus atributos permanentes, território, população, recursos naturais, sistema político, escala e desenvolvimento e diversidade de sua economia, história, cultura, etc., valores. Ele projeta também essa presença como o país está, política, economicamente, socialmente, qualidade de vida, tendência de crescimento, estabilidade ou instabilidade econômica, nível de poupança e investimento, capacidade de inovação, outros elementos, alguns dos quais compõem o que se chama, o que o NAY chama de soft power, e também o que esse país quer e a que esse país aspira. Caminhos percorridos, possibilidades e meios para realizar esses objetivos, prioridades definidas e coesão política e coesão política para alcançar esses objetivos. Estar bem não é condição suficiente para uma projeção mais positiva e ascendente no cenário internacional, para se ter voz mais forte, maior influência, maior capacidade de propor e pressionar por mudanças, mas ajuda. Então, a conjuntura em que cada país está, isso se aplica a todos, se aplica também ao Brasil, é muito importante, é um ativo quando, em termos de presença internacional. internacional. Então, eu chego, então, aonde vocês já devem achar que eu já devia ter chegado há muito tempo, por que que esse fez esse circulo todo, essa circulação toda. Me lembro o livro do Caetano, Circulador. Bem, então, o que que foi, qual foi, qual era a realidade quando esta administração do governo federal assumiu? Bem, primeiro, era um governo de ciclo curto, aproximadamente dois anos e meio. Essa foi uma realidade que o próprio presidente Temer sempre reconheceu e afirmou claramente. Depois, o país se encontrava numa recessão econômica profunda. E, depois, numa recessão que foi em 2015 e 2016, e a saída da qual se revelou mais lenta do que se esperava inicialmente, mesmo no meio do caminho. Isso tem um impacto internacional, evidente, um impacto na presença internacional nossa. Isso afeta, por exemplo, a capacidade de importar. E agora, com a recuperação econômica, a gente está vendo, como esperado e clássico, que as importações se recuperam muito mais depressa do que as exportações, porque somos nós que estamos melhorando, não o mundo. a capacidade de investir, a capacidade de financiar. Felizmente, no caso do Brasil, fomos poupados de uma queda significativa dos investimentos diretos estrangeiros, que se mantiveram em nível elevado, mesmo durante o período mais crítico da recessão. Depois, nós vivemos também o nosso próprio estresse político, a nossa própria exasperação democrática, que se manifestou, mais invisivelmente a partir das manifestações de junho de 2013, a nossa versão do Occupy Wall Street, que eu não sei se já existe um escrito que explique exatamente como foi aquilo, como as lideranças se organizaram, etc., mas que foi um fenômeno novo, singular, no cenário nacional. E depois, as eleições de 2014, o impeachment e todo o trajeto de lá até aqui. No contexto sul-americano, já saindo do cenário nacional, ou mesmo latino-americano, nós encontramos um quadro de fratura ideológica, como eu, pessoalmente, e já sou diplomata há 38 anos, nunca tinha visto, e que se expressa, entre outras frentes, por exemplo, em relação à situação na Venezuela, e que levou, entre outras coisas, à paralisia de foros como a Unasul, que acabou paralisada por uma situação de vetos e contravetos de motivação predominantemente ideológica e a dificuldade de funcionamento também da CELAC. E, para completar o cenário, antes de começar a dizer, falar de ações, também encontramos o Itamaraty, que apenas começava a sair de uma situação de agudas restrições orçamentárias, que afetaram não apenas as nossas atividades fim, mas também o próprio funcionamento do Ministério, e, sobretudo, de nossos postos no exterior. Então, esse, digamos, é o quadro de desafios nacionais e também de desafios internacionais que nós encontramos. em resumo, esses desafios eram e são importantes e a caminhada tem sido morro acima, como nós sabemos, mas isso nunca nos levou a desanimar e nem a adotar uma postura de inação. Ao contrário, e muito pelo contrário, nós temos procurado incessantemente, com o melhor de nossos esforços, contribuir para fazer o que a diplomacia brasileira sempre fez. E aqui eu vou usar as palavras do meu amigo querido Rubens Recupero, que é contribuir para a construção do país, para a construção do Brasil, para o nosso desenvolvimento e para a melhora das condições de vida de nosso povo. Esse sempre foi e continuará a ser o objetivo principal do Itamaraty e da política externa brasileira, porque é isso que nos legitima e nos dá a força que nós temos. O Itamaraty nunca foi de fugir à luta. E certa... Nem o Itamaraty de fugir à luta e nem o Brasil no mundo de fugir à luta. Nem o Itamaraty desiste de contribuir para o progresso do Brasil, para o desenvolvimento do Brasil e para as mudanças que todos nós, cidadãos brasileiros, achamos que são necessárias para o progresso do país, como também o Brasil não desiste de trabalhar por um mundo melhor. Nós nunca fomos ou seremos adeptos da tal da lei de Murici, que é consagrada por ninguém menos que Euclides da Cunha e os sertões, que é aquela frase do Fujão que dizia em tempo de Murici cada um cuida de si. O Brasil não é disso, nunca foi disso e nem o Itamaraty é. Então, eu vou dar alguns exemplos não exaustivos do que foi feito nesse período e eu acho que eu vou me atrasar um pouco, Paulo. Por favor. Bem, primeiro, resgate do Mercosul. Para começar, a remoção de barreiras internas ao comércio, de 78 barreiras identificadas, isso durante as presidências argentina e brasileira, sobretudo, Paulo, me corrija se eu estiver errado, 67 foram eliminadas. Concluímos, depois de algum tempo, o protocolo de compras públicas do Mercosul, firmou-se um acordo de serviços Mercosul-Colômbia, importante, fez-se, avançou-se na aproximação entre o Mercosul e a Aliança do Pacífico, culminando com a cúpula de Puerto Vallarta pouco tempo atrás, e o Brasil lançou negociações de liberalização não tarifária com o Chile, já que tarifariamente o nosso comércio já está liberalizado. Assinamos um acordo de facilitação aduaneira com o México, continuamos empenhados, embora ainda com dificuldades, vamos ser claros, nas negociações do ACE 53 com o México. Avançamos, quer dizer, avançamos e chegamos mais perto do que nunca de uma conclusão a qual nós não sabemos, no entanto, se chegamos, das negociações com a União Europeia. Lançamos negociações com a EFTA, com o Canadá, com a Coreia do Sul, com o Singapura, iniciamos diálogo com o Japão. Quem darem está doida para negociar conosco, o governo está se segurando. E não é pouco, e nós sabemos que não é pouco, sobretudo, num contexto mundial em que não tem muita negociação comercial sendo lançada. mas nós, então, remamos decididamente contra a maré, sabendo que era contra a maré, mas nem por isso vamos desistir. África. O ministro Luizio Nunes Ferreira fez três péripos na África, visitou 16 países africanos em menos de um ano e meio. Segundo cálculos de um acadêmico competente, se se tomar o período de tempo, se dividir o período de tempo pelo número de países visitados, nunca um ministro das Relações Exteriores do Brasil visitou tantos países na África por unidade de tempo. Nessas viagens se firmaram acordos, por exemplo, nas áreas de facilitação de investimentos, conexões aéreas, saúde, defesa, energia, cooperação, programas da ABC como na área de agricultura, aleitamento materno, etc. Então, nós mantivemos uma política ativa com a África nas áreas em que era possível. É evidente que nossos meios no passado já foram mais generosos do que são hoje. A ABC já teve mais recursos, a área cultural já teve mais recursos. Nós estamos resguardando a nossa capacidade orçamentária, mas o Brasil vive, sim, e é inevitável que viva uma situação de contração fiscal. Essa situação vai se manter, não há espaço fiscal para maiores latitudes, mas nós certamente estamos maximizando o emprego dos recursos de que dispomos. Na Ásia, o presidente visitou a China duas vezes para três eventos, G20, BRICS e bilateral, visitou o Japão. Na China, se assinaram dezenas de acordos entre acordos públicos e privados. no Japão, se assinou um acordo de investimentos em infraestrutura. O ministro Aluísio fez dois péreps ao sudeste asiático, visitou, por exemplo, duas vezes Singapura, onde lançou negociações de livre comércio e assinou um acordo para evitar dupla tributação, que era importante para o influxo de investimentos de Singapura no Brasil. Visitou a Indonésia, que é um país de grande importância, visitou a Tailândia, visitou o Vietnã duas vezes. O trabalho nos BRICS se manteve intenso, com agenda em ampliação, ativa, mobilizados, por exemplo, na defesa do sistema multilateral de comércio na nossa última cúpula, não é, Kennedy? Muito ativo. Está se relançando o IBAS. O Brasil vai presidir ambos os foros no ano que vem, em 2019. foi o primeiro chanceler brasileiro a visitar o Cáucaso, visitou a Armênia, a Rezambajão e a Georgia, este ano. Com os Estados Unidos, temos mantido uma agenda, focamos a nossa agenda, a agenda foi afetada pela transição de administrações nos Estados Unidos, por uma transição que levou mais tempo ainda do que o normal nos Estados Unidos, preocupação dos cargos-chave, que sempre afeta as discussões, avançamos em temas difíceis, como o acordo de salvaguardas tecnológicas, que o embaixador Sardenberg conhece bem, e em outras frentes também, e é uma relação que temos mantido muitos contatos, o secretário de Estado veio aqui, o ministro Aloysio foi lá duas vezes, o meu contraparte veio aqui uma vez, eu fui lá duas vezes, o Tom Shannon veio aqui uma vez, houve muito contato, tem havido muito contato, fora a visita do vice-presidente, a visita do ministro da Defesa. O secretário de Estado não veio, eu me enganei, não veio, me enganei. Na América do Sul, defesa veio, depois é o Métis, e o vice. Na América do Sul, que é a nossa área prioritária, que é a nossa circunstância, logo no começo da gestão, o ministro Serra teve a iniciativa que não tem precedentes de fazer uma reunião de ministros responsáveis pela segurança nas fronteiras do Brasil, que é algo que a sociedade brasileira cobra de combate à criminalidade que afeta o cotidiano dos nossos cidadãos, tráfico de drogas, etc. Então, fizemos uma reunião de segurança de fronteiras do Cone Sul. O nível de interação que o Tony conhece bem entre o Itamaraty, o Ministério da Defesa, o Gabinete de Segurança Institucional, agora o Ministério de Segurança Pública, a Polícia Federal, a BIM e a Receita Federal, eu não gosto de dizer essas coisas, mas, nesse caso, foi dito por um general mais longevo ainda do que eu. Ele nunca tinha visto igual. Nós temos hoje um nível de articulação com a área de segurança e com a área de defesa como jamais houve. Criou-se, aliás, o início da... Transformou-se em departamento, criou-se, finalmente, há 20 anos que eu falo nisso e muitos falamos nisso, um departamento de assuntos de segurança e defesa no Itamaraty. Os ministros da área de segurança e defesa e o Tony e agora o Alessandro Candês os acompanham nessas viagens pela... Há um nível de interação entre as áreas de defesa e segurança dos países da América do Sul como eu nunca vi. Os ministros estão sempre se visitando, sempre trabalhando juntos, os programas estão funcionando. Por exemplo, no caso do Paraguai, a Polícia e a Receita Federal mantêm uma cooperação intensa e efetiva de que eles apreciam com as autoridades correspondentes do Paraguai. Isso tem resultados concretos no terreno em termos de combate ao tráfico de drogas, de armas e de todas essas formas que ajudam o crime. O tema da Venezuela consumiu, absorveu, como absorveu na região toda, muita energia diplomática e energia política, tanto o processo que levou à suspensão da Venezuela do Mercosul, quanto ao tratamento do tema na OEA, tratamento do tema pelo Grupo de Lima, situações outras, bilaterais, e também, apesar disso tudo e das diferenças que temos, temos mantido um diálogo operacional com Caracas, afinal, nós temos 2.200 quilômetros de fronteira e temos uma vizinhança a administrar em conjunto. com a Europa, nós avançamos nas negociações do acordo Mercosul-União Europeia, chegamos mais perto do que jamais chegamos, onde jamais tínhamos chegado, se vamos concluir ou não este ano, só Deus sabe. mas nós continuamos empenhados nisso, o Brasil e o Mercosul continuam empenhados nisso e o Brasil continuam empenhados nisso, mas são negociações complexas e que não dependem só de nós. Mantivemos também contatos regulares tanto com Bruxelas como com todos os países membros ao longo desse tempo e a União Europeia sabe que nós vemos a perspectiva desse acordo não apenas como um acordo de liberalização comercial e de liberalização econômica recíproca, mas também como um acordo que tem um sentido estratégico de aproximar, de nos aproximar com um ator com quem nós compartilhamos valores e perspectivas em muitos campos. Bem, essa é uma breve lista exemplificativa e para concluir eu vou citar alguns nomes e ainda vou levar uns 10 minutos. citar dois números que, bem, um balanço rápido de visitas. O presidente Temer visitou 17 países desde que assumiu até agora. O ministro Serra que esteve à frente do Ministério por nove meses visitou 16 países e o ministro Aluísio Nunes que assumiu no início de março de 2017, se eu não me engano, visitou 47 países e deverá visitar seis países mais um total de 53 países. Os números falam por si, esses números inclusive. O Itamaraty e a diplomacia brasileira se mantiveram muito ativos nesse período, apesar das circunstâncias complexas do momento em algumas ou em várias frentes. Se não recebemos maior atenção dos meios de comunicação, terá sido em grande medida, porque a política internacional e também a política brasileira têm gerado acontecimentos, tendências e fatos que são muito mais atraentes para a mídia do que o trabalho incessante, mas normalmente sóbrio que nós fazemos. Eu fui porta-voz do Itamaraty por três anos e eu sei, mesmo em tempos menos emocionantes, como é difícil competir com outras áreas da realidade por espaço em páginas de jornais e de tempo de televisão. Aliás, esse não é um predicado apenas de nossa diplomacia, a sobriedade. O Financial Times publicou uma matéria recente, pouco depois da saída do Boris Johnson do Ministério, em que ele defendia, ele dizia que, ao contrário do que pensam alguns, os aparatos diplomáticos nacionais ainda funcionam e têm um papel crítico a desempenhar. E entre os atributos desses aparatos, o FT mencionava o benefício da ação continuada e, portanto, da continuidade e de saberem esses aparelhos diplomáticos lidarem com relações e situações complexas, com eficácia e, muitas vezes, com a necessária descrição na contramão da exposição permanente que é a marca dos tempos em que nós vivemos. E, a propósito, e respondendo a uma crítica que eu e todos lemos frequentemente no Brasil, em resposta a uma cobrança por maior protagonismo do Brasil, eu, de tanto ouvir isso e de ler isso, eu fui me interessar pela origem da palavra protagonismo. e o protagonismo vem das artes cênicas e significa a propriedade do que está e de quem está, de quem ocupa o centro do palco e se destaca nessa posição. Talvez até por temperamento, eu me inclino pela noção de que a diplomacia é muito mais uma arte política, e eu acredito na política, e não uma arte performática. Então, eu não tenho nenhum desconforto com a ideia de ausência ou de redução de protagonismo. E vale lembrar que há tempos e circunstâncias que favorecem e até demandam mais visibilidade, e até exuberância mesmo, não tenho nenhum problema com isso. Mas há outras, como as atuais, que pedem sobriedade, equilíbrio, seletividade. o que não quer dizer de modo algum, muito pelo contrário, ficar parado e aceitar passivamente movimentos e realidades adversas. Mas, a minha convicção é de que, neste mundo em que nós vivemos de espetáculo permanente, não é hora para movimentos gratuitos, impensados, e muito menos movimentos teatrais. Antes de encerrar, uma palavra sobre a gestão do Itamaraty. Como eu disse, nós encontramos em 2016 um Ministério que começava, por mérito da gestão anterior, a se recuperar dos efeitos muito pesados das restrições orçamentárias que, nos anos de 2014 e 2015, comprometeram até mesmo, geraram até mesmo o atraso no pagamento de contas básicas e o funcionamento de nossa máquina, sobretudo, de nossos postos no exterior. Como eu disse, o quadro de restrição fiscal subsiste e os recursos continuam a ser escassos, mas, com o apoio e a compreensão do Ministério do Planejamento, e eu tenho que fazer aqui esse reconhecimento, não é um reconhecimento tático, é um reconhecimento sincero, nós conseguimos resguardar o núcleo do orçamento do Itamaraty e, graças também à administração do Itamaraty, fazer uma execução muito boa desses recursos. No ano passado, a administração do Itamaraty, a execução orçamentária do Itamaraty foi de 99,8%. Para aqueles de vocês que conhecem a administração pública, vocês sabem que é uma raridade você conseguir gastar 99,8% do seu orçamento. Isso é um mérito da administração, comandado a partir do ano passado pelo João Pedro. dos recursos, nós conseguimos normalizar o funcionamento do Ministério e pôr em dia o funcionamento do Ministério, isso apesar de nós gastarmos mais de 80% do nosso orçamento ser executado em dólares, em moeda estrangeira, e de o câmbio ter passado de R$ 3,20 por dólar em junho de 2016 a R$ 3,42 em junho de 2017 a R$ 3,72 em setembro deste ano. No caso das atividades meio, nós acabamos com os atrasos em pagamentos e em alguns casos até podemos antecipar alguns pagamentos. Nós normalizamos a movimentação de pessoal, por exemplo. De 2016 para cá, para dar um número a vocês, só em mecanismos de remoção, que são as movimentações em bloco de pessoal, e eu vejo a Paula que ela já fez isso, nós movimentamos mais de 1.400 funcionários do Serviço Exterior Brasileiro. E deveremos remover ainda outros 250 até o final do ano. Isso não inclui as movimentações de chefes de postos, e nós temos uma rede de 225 postos no exterior, e de ministros conselheiros, que nesses dois anos foram muito mais de 100. Eu devo assinalar, no entanto, para quem não é aqui do ramo, que esses movimentos nem foram um luxo ao qual nós nos demos em períodos de escassez de recursos, nem se fizeram por qualquer razão política, como ocorre em certos países em que, quando muda o governo, muda tudo. Não foi isso. Trata-se, no fundo, de cumprir a lei. A lei do serviço exterior e as nossas praxes estabelecem prazos de permanência para os servidores do serviço exterior nos postos e na Secretaria de Estado, e prazos que não vinham sendo cumpridos por falta de recursos. Não havia recurso para fazer as movimentações que as regras estabelecem. E essas movimentações, com isso, ao regularizar isso, nós recuperamos a previsibilidade do funcionamento da máquina e restauramos algo que se faz em todas as diplomacias do mundo, que é rotação de pessoal entre postos e entre postos exterior, que é fundamental, inclusive, para o treinamento e o aprimoramento dessas capacidades diplomáticas. nas atividades fim, em que os recursos permaneceram muito apertados, eu fui ver, de novo, a trajetória orçamentária nas áreas principais de promoção comercial, cooperação e promoção cultural. De fato, o progresso não foi significativo, nós não avançamos muito nessas áreas, mas houve avanços. Na área de promoção comercial, o grande destaque foi a vinda da Apex para o Itamaraty, o que acabou com, o que gerou, somou os meios de que a Apex já dispunha, financeiros e humanos. A rede de setores de promoção comercial do Itamaraty, aos nossos próprios recursos humanos e ao Departamento de Promoção Comercial, criou uma relação de funcionalidade e acabou com uma desfuncionalidade em alguns casos de duplicação que não fazia sentido. O orçamento do Departamento de Promoção Comercial se manteve muito constrangido, eu devo dizer, muito limitado, mas ainda assim o Departamento aumentou, chegamos com 104 setores de promoção comercial, se criaram mais 11, são hoje 115, e, entre outras contribuições, deixou-se um código de conduta que agora orienta o apoio que o Ministério dá, o Itamaraty, dá aos nossos postos no exterior das empresas brasileiras, para que os nossos chefes de missão tenham segurança frente às leis e aos órgãos de controle e aos códigos de ética da administração pública de como procedem nesse apoio. Na cooperação, eu mencionei, apesar de o orçamento não ter se expandido significativamente, nós mantivemos uma atividade intensa, documentada, estatisticamente, não fizemos mais, não só porque a ABC não tinha capacidade, mas porque, por exemplo, a Embrapa, que é muito demandada por diversos parceiros nossos para a cooperação, já também enfrenta limites humanos e financeiros para ampliar seus programas de cooperação no exterior, então não é algo que depende só de nós. E o ministro encaminhou ao presidente duas ou três semanas atrás um projeto de lei da cooperação que vai regulamentar e aprimorar a governança da cooperação internacional no Brasil, inclusive em termos de inclusividade e transparência. E na área, finalmente, da promoção cultural, as atividades se mantiveram intensas, se fez muita coisa e essa é uma área em que o Brasil tem muito a fazer em termos de investindo em nosso soft power, mas sabemos que com recursos seriamente limitados se fez muita coisa e com pouco mais se teriam feito mais coisas, eu fui ver os números hoje, realmente nós preservamos o orçamento, mas se houve uma curva ascendente e não houve, houve uma curva ascendente de atividades, mas a curva orçamentária foi descendente, para sermos totalmente transparentes. Bem, eu vou concluir finalmente, Paulo. Eu, como eu disse antes, a diplomacia brasileira e nossa política externa sempre tiveram como objetivo permanente servir ao desenvolvimento do Brasil e à construção do país, como disse Recupero. E tem feito isso, por exemplo, tratando de preservar espaços de autonomia, embora ajudando a construir e aderindo a regras, a regimes internacionais de cuja negociação temos participado ativamente, ampliando e preservando espaços de influência, fortalecendo a nossa voz e capacidade de negociação e articulação, combinando ação e reação, barra adaptação, e mantendo um nível de uma presença que, em muitos casos, supera o que decorreria automaticamente do atributo no quesito X ou Y. É o caso da OMC, em que o Brasil é, em termos de comércio, o vigésimo, o vigésimo primeiro, o vigésimo segundo comerciante no mundo, e onde nós temos, e apesar disso, nós temos uma presença na OMC que eu diria que corresponde não a essa nossa participação no comércio mundial, mas ao nosso tamanho. Isso, graças aos esforços e ao empenho permanente da diplomacia brasileira, há décadas, no remérito dos contemporâneos nossos, e que resultou anos atrás na eleição e depois reeleição do Roberto Azevedo para diretor-geral da organização. Cabe à política externa e à diplomacia fazer o melhor possível com o que temos a cada momento e trabalhar para melhorar essas condições interna e externamente, maximizar os ganhos possíveis na interação com o meio internacional e minimizar os prejuízos ao Brasil que possam decorrer de conjunturas internacionais adversas, tais como agora as chamadas guerras comerciais, e trabalhar para preservar elementos da ordem internacional que nos interessam, como o multilateralismo, o sistema multilateral de comércio, o seu sistema de solução de controvérsias, por exemplo, sem que isso signifique abandonar o caráter essencialmente reformista e demandante de mudanças da atuação internacional do Brasil. Foi assim, é assim que temos conseguido conquistar e preservar o Brasil como um ator com peso considerável na cena internacional, não apenas nos foros multilaterais e regionais, mas também em múltiplas outras frentes. Isso se deve em grande medida ao fato de sermos percebidos com justiça, e eu digo isso sem falsa modéstia, como um país que tem uma diplomacia que, embora voltada prioritariamente, como todas as diplomacias, para a defesa do interesse nacional, é, ao mesmo tempo, capaz de trabalhar extensamente por um mundo em que prevaleça cada vez mais o direito internacional e o desenvolvimento como propósito coletivo, a superação da pobreza, o respeito aos direitos humanos, a solução negociada e pacífica das diferenças e conflitos. Essa é uma das bases principais de nossa presença do mundo e um dos elementos de nossos soft powers, se quiserem. O fato de sermos um país que, pelo caráter de nossa gente, é recebido com boa vontade e quase sempre com um sorriso em todos os cantos do mundo, mas, ao mesmo tempo, um país que, pela história de sua presença internacional, pela trajetória de sua diplomacia, é visto e recebido com o respeito que é devido a quem sabe defender os seus interesses nacionais com firmeza quando necessário, sempre que necessário, sem prejuízo de trabalhar também pelo bem-estar maior da humanidade. Era isso. Obrigado. 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 Obrigado, secretário-geral. Tivemos uma hora de palestra, que é a média dos nossos apresentadores, debatedores, palestrantes, pois eles submetem ao crivo dos presentes da audiência numa pequena sessão de perguntas e respostas que pode durar entre meia hora e mais três horas, dependendo da curiosidade dos presentes. Mas vamos poupar o tempo do secretário-geral, que sua agenda é extremamente carregada. Dessa vez, os estudantes do Rio Branco não têm a prioridade, porque eles já tiveram... Já ouviram a mesma história. Exato. Mas nossos colegas estrangeiros talvez tenham interesse em formular perguntas. Eu me permitiria recordar aqui a menção que o secretário-geral fez ao embaixador Rubens Recúpero. Os que acompanham o noticiário, enfim, a crônica literária, digamos, as produções, terão visto nos jornais de hoje uma menção ao discurso que o embaixador Recúpero fez ontem na Academia Brasileira de Letras ao receber um prêmio justamente pela publicação do livro mencionado, da Diplomacia na Constituição do Brasil, 1750-2016. É um livro relevante não só para o Itamaraty, para a história da diplomacia, mas é um livro de história do Brasil num contexto internacional, num contexto do nosso relacionamento regional, nos debates políticos internos e no próprio processo de desenvolvimento. Muito recomendável não só ao público brasileiro, mas ao público estrangeiro também, e espero que possamos ter uma versão em inglês em algum momento. O embaixador Recúpero estará conosco no dia 23 de novembro, mas justamente para debater um outro livro que um outro colega nosso historiador, Luiz Cláudio Vilafanha, fez uma nova biografia do Barão do Rio Branco, personagem emblemático, é o nosso santo protetor, digamos assim. Dia 23 de novembro faremos um debate sobre o Rio Branco com a presença do autor, Luiz Cláudio Vilafanha, que é atualmente embaixador em Manágua, e o embaixador Recúpero que virá. Os jornais repercutiram alguns trechos do discurso do embaixador Recúpero ontem. quem quiser ler a íntegra, talvez esteja já no blog dele ou está no meu blog também, diplomatizando com dois ex, um discurso que retraça justamente como é que o livro foi construído em homenagem a um editor da Folha ou sob incitação do editor da Folha recentemente falecido, Otávio Frias de Oliveira. Dito isto, a palavra está aberta à audiência, evidentemente os alunos poderão perguntar, mas todo mundo está habilitado a formular perguntas. Os alunos terão a corveia dentro de mais dois meses e meio de serem mobilizados para uma posse. Já é a oitava vez em que essa bobagem monumental feita pela Constituição se repete, posse no dia 1º de janeiro. Isso atrapalha a vida de todo mundo, dos alunos e dos diplomatas em geral, das delegações estrangeiras, do mundo inteiro. Eu espero que o Itamaraty possa fazer uma emenda constitucional para corrigir essa bobagem feita. Primeira pergunta, por favor, identifique-se. Boa tarde, meu nome é Fernando, sou estudante aqui do Rio Branco. O senhor comentou que há um encerramento de um ciclo, que o senhor chamou de um ciclo liberal, e eu queria saber em que medida quais princípios e valores irão sobressair nesse pós-ciclo, se é que se pode chamar de um ciclo pós-liberal. Eu faço essa pergunta porque ontem a gente teve uma palestra muito interessante do embaixador austríaco, Alexander Markschick, e ele comentou que nos cenários multilaterais existe uma tendência atualmente, que ele reconheceu isso, particularmente na última Assembleia Geral da ONU, em que as potências, os países acabam se manifestando de maneira soberanista, não tanto para, acedendo aos espaços multilaterais, nem tanto para chegar a acordos, mas como uma espécie de teatro, simplesmente se legitimar por uma plateia interna, nem tanto uma plateia externa. Eu queria saber em que medida o Brasil deve se adaptar a essas novas tendências, como é que deve atuar nesse sentido. Na verdade, até foi boa a sua pergunta para fazer um ajuste no que eu disse, porque o fato... Eu fiz uma pergunta se nós estaríamos no fim de um ciclo, mas o fato de que talvez tenhamos chegado ao fim de um ciclo é um ciclo liberal, porque, no fundo, em matéria, por exemplo, de política econômica, o predomínio ainda é de políticas de orientação liberal, mas é outro liberalismo. Não é mais... Esse liberalismo hoje não tem um componente, digamos, de liberalismo para o meio internacional tão acentuado como anteriormente. É uma combinação, em alguns casos, dessas manifestações ainda de permanência no trilho liberal, ou até de acentuação, em alguns casos, do discurso liberal com argumentos e demandas e proposição de políticas de caráter nacionalista combinados com essa orientação liberal. Então, é um liberalismo com componentes de nacionalismo na política. e também com componentes de nacionalismo ou de componente de segurança, se você quiser, ou do que seja, em áreas como resguardo de certas áreas da entrada de investimentos estrangeiros, etc. Esse tipo de... Então, no caso, quer dizer, essa era apenas... Por isso que, talvez, eu nem devesse ter feito esse percurso pelas minhas dissertações de mestrado e de curso de autoestudos, talvez tenha contribuído para confundir e não para esclarecer, mas era pelo parentesco que isso tudo tem. Eu vejo um claro parentesco entre o atual momento que eu chamei de estresse nas democracias ou estresse das democracias e a crise de 2008, que foi uma crise dos excessos do liberalismo e agora se comemoraram, se é que a palavra comemorar se aplica, os dez anos da quebra do Lehman Brothers e a Economist, que é insuspeita, se perguntou se as lições de 2008 tinham sido aprendidas. Eu desconfio que não. E eu era do Ministério da Fazenda e participava das negociações nessa área financeira nesse tempo da crise e estava claro na interação com funcionários de alguns países, funcionários de Banco Central, funcionários de Ministérios de Finanças, que essas lições não iam ser aprendidas, porque as convicções que eles tinham e têm, eu suponho, em relação às vantagens, por exemplo, de uma desregulamentação e de não haver excessos na regulamentação do sistema financeiro, não se pareciam muito abaladas, apesar das evidências. Então, em muitas democracias ocidentais, esses, os setores que defendem, por exemplo, mais regulamentação e supervisão do sistema financeiro, ainda são minoritários, mesmo na ordem política. Então, é uma combinação complexa. não cabe, portanto, uma definição de como nós devemos reagir a uma novidade. Há uma novidade, e aí, no caso, estamos falando de orientações de política econômica e de doméstica e de relacionamento com o meio internacional, isso vai vir com as decisões que o governo brasileiro e o Congresso brasileiro, em diálogo com os agentes econômicos e agentes políticos, vierem a tomar no futuro próximo. Sim, Ricardo Lobato, nosso mais habitual perguntador, por favor. Obrigado. Vê-la a introdução. Exatamente. Bom, embaixador, muito obrigado pela palestra do senhor, obrigado, embaixador Paulo Roberto, pela introdução, e também o senhor embaixador Stanislau por estar recebendo a todos nós aqui. Boa tarde a todos. Embaixador, o senhor fez um paralelo, eu creio, como o senhor mesmo disse, eu acho que foi muito interessante porque o senhor elucidou a cena política internacional nos últimos 30, 40 anos, pelo menos. E é interessante de se pensar que, nesse atual momento, no mundo, vou citar dois fatos, um da área de defesa e outro da parte econômica. Na área de defesa, contamos, há pouco mais de duas semanas, com os maiores exercícios militares já realizados por um país, que eu não vou citar qual, nos últimos 40 anos, e uma resposta que vai vir da outra parte, nas próximas semanas, também, no esteio, sendo grandes exercícios militares, lados que, no passado, já foram antagônicos. Respeito aos demais colegas diplomatas, não citarei os nomes desses países ou dos blocos que se compõem. Na área econômica, como o senhor bem colocou agora, as lições do Lehman Brothers não foram bem apreendidas, como retrata a revista The Economist, que, inclusive, pertence a um grande grupo automobilístico europeu. Ou seja, há certos interesses econômicos por trás. E o mais interessante disso tudo é que, nessa cena internacional conturbada, o Brasil passa pelas eleições também as mais conturbadas dos últimos 30 anos. e, dentro disso tudo, não se discute política real, não se discutem propostas. Ao invés disso, as pessoas falam mais em nazismo, fascismo e comunismo no Brasil. E, independente de quem assumir uma palestra, se não me engano, foi o próprio embaixador Recupero que ele falou aqui no percurso diplomático que ele fez ano passado, ele falou que a casa tem uma política própria, uma autoafirmação, mas ela tem de navegar de acordo com os governos que ali estão. E citou a enorme carreira dele desde o tempo em que ele acompanhava o então presidente da República, Jânio Quadros, passando por todo o regime militar, a restauração do poder civil no Brasil, chegando aos dias de hoje. Então, eu pergunto para o senhor, nesse atual quadro, como que o senhor analisa a continuidade da política externa brasileira? Obrigado. Bem, então, eu vou me focar nessa questão, da continuidade. Eu não nasci hoje, você me... Eu vou começar pelo fim. Os últimos 40 anos tinham que ser o período que eu ia cobrir a história da minha vida. Mas, olha, essa é uma discussão... nós somos... O Brasil é uma democracia. Nós somos um órgão de Estado, uma carreira de Estado que tem um ministro, que pode ser diplomata, pode não ser diplomata, como o senador Aluísio Lundes Ferreira não é, e que assessora o presidente da República na execução da política externa do Brasil. A política externa do Brasil, portanto, é decidida pelo presidente da República. O Brasil tem sim, nós temos sim uma tradição de continuidade em política externa. Os governos fazem ajustes de prioridades, fazem ajustes aqui e ali de tom, de orientação, alguns ajustes até mais significativos, mas se você toma, pelo menos até agora, a história, eu só posso falar do passado que me couve viver e da história que eu li, você... nós temos uma... basicamente, nós temos linhas... nós temos uma tradição de estabilidade, de política externa, de continuidade, que decorre do reconhecimento por setores significativos da sociedade de que a política externa brasileira, ao longo do tempo, tem dado uma contribuição positiva para a construção do país e tem sido concentrânea e tem servido aos interesses prioritários do país. agora, se você está fazendo uma pergunta em relação ao futuro, essa pergunta terá que ser respondida por quem foi eleito presidente da República. O eleito presidente da República decidirá qual será a política externa brasileira, quais serão suas principais orientações, quais serão suas prioridades e caberá a nós, servidores permanentes do Estado, sempre que demandados e mesmo quando não demandados e sempre que somos, dar, em cada caso, a nossa opinião, nosso parecer profissional, nossa avaliação política de como vemos a situação e como vemos essa ou aquela proposta e isso nunca deixou de ser assim. E depois executar a política externa que o próximo e os seguintes presidentes da República vierem a determinar. Assim ocorre em todas as democracias e não há porquê que não ser assim no Itamaraty, o que nos tem diferenciado, inclusive, de algumas outras democracias em que há talvez mais instabilidade institucional em momentos de transição governamental, nós temos também uma tradição por conta do reconhecimento que existe no Brasil em relação ao Itamaraty, tem havido também uma tradição de relativa estabilidade institucional e também continuidade administrativa, não de pessoas necessariamente, mas a instituição tem se mantido em colume, em funcionamento ao longo do tempo e tem se, inclusive, a instituição tem um papel fundamental como veículo de estabilidade e continuidade, se for o caso, mas a instituição como um aparelho de Estado sujeito ao governo que, por sua vez, é escolhido pela vontade popular, executará a política externa que o próximo chefe de Estado e de governo, no caso do Brasil, determinar. Novos questionamentos. Eu me permitiria acrescentar que a tradição diplomática do Brasil, que vem diante de 1822, inclusive, vem praticamente de 1808, talvez mais, na tradição portuguesa, ela é mais antiga a nossa chancelaria do que muitas chancelarias europeias. O Brasil tem uma continuidade na sua política externa de dois séculos ou mesmo mais, o que alguns países europeus não exibem, como o corpo diplomático, não é? E a instabilidade vinculada a regimes parlamentares típicos na Europa traz, às vezes, mais instabilidade na continuidade de políticas externas do que a própria política externa do Brasil, que preservou, na maior parte dos casos, essa estabilidade ou essa continuidade dada pela presença de um staff profissional relativamente infenso a mudanças políticas. A Casa de Rio Branco, ela é relativamente protegida de interferências políticas que existem em países vizinhos, em determinados serviços. Isso pode ser um traço positivo no sentido de isolá-la de conflitos e animosidades partidárias, não é? Também pode ser um traço negativo ao insular a Casa numa espécie de redoma corporativa, não é? Mas a continuidade tem servido muito ao Brasil, tanto que a diplomacia brasileira sempre foi considerada, como dizem os nossos vizinhos, a Itamaraty não improvisa. talvez devesse improvisar algumas vezes, mas geralmente a gente não improvisa o conceito de estabilidade. Nós estamos aguardando novas perguntas, senão a gente vai ser obrigada a liberar o secretário-geral. Ah, por favor, embaixador Paulo Mesquita, embaixador designado a Beijing. Obrigado. Não, só aproveitando o comentário que foi feito no início, sobre o que você escreveu, sobre globalização nos anos 90, a circunstância atual, ela tem um lado de esforço de reconcentração de poder, mas tem também uma onda antiglobalizante que tem a ver com esse estresse nas democracias. E mesmo essa atuação dos Estados Unidos em relação à China, ela tem um elemento de contenção da distribuição do poder, mas tem também um conflito que é intra-americano, no sentido de que até mesmo as tarifas são contra as empresas americanas que exportam a partir da China. Como é que, assim, se pudesse elaborar um pouquinho mais, tendo o que era a globalização naqueles anos 90, o que acontece com a globalização nesse momento? Sim, a globalização nos anos 90 era, era, tinha o benefício, digamos, para usar uma terminologia da hegemonia intelectual também, da hegemonia ideológica, se você quiser, ou da prevalência ideológica. Então, você tinha um fenômeno que era apresentado como uma decorrência natural da evolução da tecnologia, dos processos produtivos, dos meios de comunicação e de informática, mas ela tinha, claro, um componente, ela tinha um componente de ideologia, ela tinha um componente de, ela era apresentada como algo incontornável, irrefreável, inevitável, e como, e essa palavra era usada naquele tempo, como um imperativo ao qual todos os países deveriam se adaptar ou sucumbir. a minha tese e, sobretudo, a minha defesa oral, eu lá manifestei algumas dúvidas sobre isso, mas assim era apresentado, vocês todos se lembram disso. Era um passeio do ponto de vista político, digamos, e aí o passeio do ponto de vista financeiro teve um tropeço em 2008, mas um tropeço mais isso, e mais a recuperação veio e os dados macroeconômicos estão aí, mas nem todos os setores se recuperaram. E por que nem todos os setores se recuperaram e por que houve exclusão e aumento da desigualdade que vinha sendo documentada desde os últimos 20 anos nesses países mais desenvolvidos, a resistência política foi crescendo. Então, você hoje tem um processo que enfrenta um questionamento político que, curiosamente, começou exatamente nos lugares onde o processo começou. Então, o Brexit, e na mesma ordem, o Brexit ocorre no Reino Unido, onde o governo do Partido Conservador tinha vencido as eleições de 79, e a eleição do presidente Trump ocorre nos Estados Unidos, onde o marco da virada tinha sido a eleição do Reagan no começo de novembro de 1980. a China. A China. A China, e na cúpula de 2008, em novembro, noite de 14 para 15 de novembro de 2008, em Washington, na negociação da declaração da cúpula do G20 de 2008, havia uma proposta por alguns países de associar a crise na linguagem da declaração, não apenas às distrações que houve, aos equívocos que foram cometidos em matéria de supervisão e regulamentação do sistema financeiro, mas também aos desequilíbrios globais, global imbalances. A delegação chinesa resistiu, resistiu, e não permitiu que fosse incluída a expressão desequilíbrios globais entre no rol das causas que eram apresentadas como estando na origem da crise, e aqui a ideia era apresentar desequilíbrios, superávit comerciais, superávit de balanço de pagamentos, como também parte do pano de fundo da instabilidade. E isso não entrou, de fato, na declaração de Washington de 15 de novembro de 2008. Mas, pouco depois, a própria China toma a iniciativa de iniciar um processo acelerado de reequilíbrio de sua própria economia, reequilíbrio no sentido de aumentar a participação da demanda interna e desenvolver o seu mercado doméstico, não para se fechar ao mundo, mas, no fundo, fazendo duas coisas ao mesmo tempo. por um lado, diminuindo a propensão a só exportar e aumentando a propensão a importar, e, ao mesmo tempo, por ende, diminuindo a sua dependência, que é grande, do comércio internacional. Então, ela começa, ela que é um dos grandes atores e continua a ser, e vai ser por muito tempo, da chamada globalização, ela também muda de, faz um ajuste de percurso nesse rumo. É difícil prever o futuro, se o que vai prevalecer é a resistência política à continuação do processo de internacionalização econômica, ou se o processo de economia, ou se o reconhecimento da inevitabilidade da internacionalização da economia vai acabar prevalecendo sobre as políticas domésticas. Mas o fato é que você tem também certos fenômenos que não são políticos, como, mas que estão sendo ainda discutidos nos meios acadêmicos, que seriam, por exemplo, um esgotamento, ou um quase esgotamento, e que tem a ver com algo que você conhece muito melhor do que eu, que é o fechamento da boca do jacaré das curvas de crescimento do comércio e da curva de crescimento de PIB, que era um crescia duas vezes mais depressa do que o outro e que estreitou. E aí alguns se perguntam se nós chegamos ao limite da integração de processos produtivos de forma transnacional, se o próprio avanço tecnológico fará isso, por exemplo, impressoras 3D, em que você não precisa mais transportar certos insumos de linhas de produção industriais, você pode simplesmente enviá-los por uma impressora 3D, por meio eletrônico, imprimidos no local, e aí, portanto, você pode ter uma relocalização da atividade produtiva, dependendo do tipo de cenário tecnológico que você contemple. Então, é uma pergunta em aberto, Paulo. O passeio dos anos 90, eu acho que terminou, ou pelo menos, dizer que terminou, não vou dar uma de Fukuyama aqui, mas pelo menos vai viver agora um intervalo. O passeio... Agora, nós estamos entrando num mundo mais complexo, em que, provavelmente, o Kenichi O'Mai não voltaria a escrever um livro sobre o desaparecimento do Estado-nação, e em que teóricos de relações internacionais não insistiriam na redução do papel e do peso que atribuem aos Estados e aos governos nas relações internacionais. Esse papel parece estar, neste momento, em reascensão. E eu, por mim, e eu tenho registro escrito da minha defesa de tese, nunca acreditei nisso, diga-se de passagem. Talvez por vez o corporativo. O embaixador Paulo Estivaler Mesquieta, que partirá dentro de um pouco para Beijing, terá o privilégio, a chance, talvez, de contemplar uma disruption no modelo toimbiano de evolução das civilizações. Como todos sabem, o Arnold Toimb tinha aquela sua teoria no estudo da história dos anos 30 aos anos 60, de lento crescimento, ascensão e depois queda das civilizações. E a China teve já esse momento toimbiano, talvez nos últimos dois séculos, mas ela hoje projeta uma nova curva. Isso não está nos gráficos do Toimb, mas talvez você possa completar o Toimb com novas reflexões. Saindo da Guerra Fria geopolítica, do período de 45, 46, 47 a 90, a gente talvez esteja numa nova Guerra Fria econômica, entre esse grande novo polo da competição tecnológica, econômica, comercial. E eu acho que a China já ganhou essa Guerra Fria econômica, inclusive por erro dos adversários, como a gente vê por esse desmantelamento da ordem econômica criada pelos americanos nos últimos meio século ou mais. Perguntas, mas, sim, professor José Roberto Novaes Almeida, autor de vários livros de história econômica, por favor. Muito obrigado. Mas a conjuntura internacional e a minha preocupação com a China. Nos meios acadêmicos, basicamente, não foi feito nada em relação à China. Não há um Instituto Brasil-China. Os estudos chineses nas universidades brasileiras são realmente muito pobres. O que que o Itamaraty está fazendo para os nossos futuros diplomatas aprenderem não somente a língua e as várias línguas, mas também a cultura chinesa? Muito obrigado. Bem, a língua é ensinada no Instituto Rio Branco, não é, Stanislau? É oferecida opcionalmente e é uma língua com grande interesse, como o senhor pode imaginar. Mas eu devo reconhecer ao senhor, e essa pergunta já me foi feita, sobre a China em específico e sobre o conjunto da Ásia. O Brasil e a sociedade brasileira, e não apenas o conjunto da sociedade brasileira, a academia, o setor privado, a mídia, sabe muito menos sobre a China do que deveria saber. E eu posso falar isso, porque como eu também não sei muito, nunca servi na China, tive muita vontade, mas nunca acabei nunca a servir na China, fui embaixador no Japão, servi na Ásia, e a distância geográfica explica, mas não justifica, mas o senhor aponta uma carência que é fundamental no Brasil, e é preciso, o que foi feito até agora certamente é insuficiente, e é inexplicável de fato que o Brasil não tenha centros de estudo sobre assuntos chineses, que as nossas faculdades de relações internacionais não se concentrem mais também em assuntos chineses, como se concentra ou se concentraram no passado em outras áreas, e eu diria em assuntos asiáticos de modo geral. Nós estamos muito longe da Ásia, nós deveríamos saber muito mais sobre a Ásia do que sabemos, e essa é uma deficiência preocupante, sim, eu concordo com o senhor, humildemente. Bem, sem novas perguntas, poderíamos liberar o secretário-geral às seis horas menos dez minutos. Eu não pedi para ele me liberar, não, viu, mas estou liberado. A menos que algum novo questionador se apresente, mas foi um prazer tanto para o Rio Branco quanto para o IPRE, poder receber o secretário-geral, que é o principal executivo da política externa no nosso sistema decisório diplomático, não é, porque é o mais alto cargo a que pode aspirar um membro da carreira diplomática na estrutura piramidal do Itamaraty, e é o que assegura justamente a continuidade da política externa nas transições presidenciais, nas mudanças de gabinete, nas crises eventuais. O Brasil vai, pela oitava vez, evidentemente, passar por um processo eleitoral no âmbito da nova Constituição. Temos essas tensões próprias das polaridades, mais acentuadas agora do que em qualquer outra eleição, talvez em regime democrático, não é? Mas a política externa provavelmente preservará sua estabilidade frente às injunções de um ou outro polo seguramente vencedor em 7 ou 28 de outubro. Então, com essa mensagem de otimismo e de confiança na casa, no valor dos nossos diplomatas, na tradição da casa, que eu me despeço de vocês, agradecendo, os convido para o próximo dia 19, o secretário-geral Vladimir, Osmar Vladimir Schoff estará aqui presente na série Percursos Diplomáticos, e já com o novo presidente eleito, o embaixador Sérgio Duarte, no dia 23 de novembro, não é? Não, acho que é, dia 23 de novembro pela tarde, pela manhã, teremos o embaixador Recúpero, lá no anexo 2, no Bolo de Noivo, para debater o Rio Branco, o nosso santo protetor, que ele nos proteja. Muito obrigado. Por favor. Só queria, desculpe. Não, por favor. Desculpe. Eu queria, mais uma vez, agradecer a presença de todos, especialmente, começando pelos embaixadores aqui presentes, chefes de missão diplomática, eu sei que não é fácil, e também os colegas todos que estão aqui deixarem as suas atividades por mais de duas horas para virem a este auditório. Muito obrigado, mesmo, pela presença de todos. eu queria, o Paulo tinha me convidado, nós acabamos remarcando a data, como ficou claro, eu queria, quis aproveitar também essa circunstância, como fiz no SEBRE, no Rio e na USP, em São Paulo, e tinha feito aqui no Rio Branco, um pouco para fazer um resumo do que a atual gestão dos ministros José Serra e Aloysio Nunes Ferreira fizeram, e um resumo e compartilhar esse resumo com vocês, colegas, professores, estudantes, e dizer da satisfação que eu tenho de estar aqui, eu dei aulas no Rio Branco por muito tempo, primeiro como professor assistente do Recúpero e depois do Gelson, depois como professor de linguagem diplomática e depois professor de política externa brasileira, nunca mais, isso foi na década passada, sempre gostei muito de estar aqui, o Rio Branco em que eu, bem, neste eu dei aula de política externa brasileira, neste edifício, para mim é uma alegria estar aqui, eu, como já disse antes, me entrei no Itamaraty muito cedo para ser servidor público, para trabalhar, para servir ao Brasil, nem era pensando tanto em ser diplomata, era mais pensando em ser servidor público, em trabalhar pelo país, eu acredito nisso, tenho o prazer de compartilhar esse ofício com a maioria dos colegas e amigos que estão aqui e agradeço a todos a presença e vamos em frente. Muito obrigado. Aplausos Aplausos